Eu tenho observado uma certa constância quando se trata de cachorro fazendo xixi com sangue, ou um cachorro urinando sangue. E por isso, eu resolvi trazer esse vídeo pra você, explicando o que pode estar acontecendo com o seu animal, se o seu animal está nessa situação, como que normalmente é realizado o tratamento desse cachorro, quais são as indicações de manejo geral, antes que você faça uso de qualquer medicação, de qualquer meio nutricional, qualquer manejo nutricional, e acabe piorando, eu recomendo que você assista esse vídeo, porque eu sei que vai te ajudar bastante se você tem um cachorro na sua casa que está fazendo xixi com sangue, certo? Seja bem-vindo, você está no canal da Pet Afeto, eu me chamo Vitor Rodrigues, eu sou médico veterinário, e nesse vídeo, vamos começar falando sobre uma coisa que você deve fazer antes de mais nada, que é muito importante, que é deixar o seu like aqui nesse vídeo. Deixe o seu like, isso é muito importante para o crescimento do canal, para eu continuar trazendo cada vez mais conteúdo para você, que tem cão ou gato em casa. Deixe o seu like aí, certo? Segunda coisa que você deve fazer, depois de você deixar o seu like, é observar o aspecto geral da urina do seu cachorro. Como que está o xixi dele? Como que está o aspecto do sangue desse xixi? É um sangue mais escuro? É um sangue mais vivo, mais avermelhado? Qual que é o aspecto? Além disso, qual que é o aspecto da urina? É uma urina líquida, menos concentrada, mais clarinha? Uma urina mais escura? Será que é uma urina mais pastosa, mais viscosa, no caso? Como que está essa urina aí? Você percebe que quando o seu cachorro urina, de repente, no chão, daqui a uns 10 minutos começa a vir um monte de formiga ali no xixi do seu cachorro? Tem tudo isso também que você precisa ficar de olho. Tome nota disso. Ah, o meu cachorro está urinando sangue. Beleza. A urina está viscosa, tem formiga, o sangue é vivo. Tome nota disso tudo, porque é muito importante e você vai entender o porquê. Quais são as principais causas de um cachorro urinando sangue? A mais comum e a que eu mais atendo, no caso, principalmente em machos, é problema de cálculo na bexiga. Quando a gente fala de Schnauzer, de Yorkshire, de Shih Tzu, de Lhasa Apso, outros cães de pelo longo também, até como, por exemplo, o da Pomerânia, o Spitz, a gente observa que esses animais têm uma predisposição. O Schnauzer é tipo gritante, é campeão, mas esses outros animais, essas raças, têm predisposição a criar cálculos na bexiga. Quando isso acontece, você há de concordar comigo, que na bexiga, quando existem cálculos, na hora de passar pelo canal da uretra do animal, essa pedrinha acaba lesionando, principalmente em machos, porque a uretra do macho é mais fininha, mais comprida do que a da fêmea. Então, acaba que a pedrinha vai passando ali, vai machucando, fazendo com que o cachorro urine sangue. Normalmente, esse sangue é um sangue mais vivo, mais avermelhado, né? Em outras situações, pode acontecer também do seu cachorro estar com uma urina mais viscosa. A primeira coisa que nós pensamos é com relação à cistite bacteriana, né? A cistite bacteriana, ela acontece, às vezes, tanto de forma ascendente, como de forma descendente. Às vezes, existe ali a piolonefrite, que acontece nos néfron, de repente, uma inflamação, alguma coisa bacteriana que está no néfron. Então, ela desce ali pela urina, acabando que na urina se torna mais viscosa, com presença de bactéria. Ou então, o seu cachorro, principalmente em cadelas, tá? Ela tem, às vezes, o canal da uretra aberto, né? De repente, por uma gestação, uma prenhês, né? No momento do parto, ela abre aquele canal, ela vai fazer xixi, aí as bactérias sobem. É importante sempre manter o leito do seu animal limpo por conta disso, pra evitar a ascensão dessas bactérias pra bexiga. Quando isso acontece, a urina, ela sai mais escura, ela sai mais concentrada, às vezes, sai um pouquinho mais viscosa, certo? Essas são as duas principais situações que pode levar o cachorro a ter urina com sangue. Em casos de macho, também pode acontecer dele ter um problema na próstata. Pode acontecer também em casos de neoplasia na bexiga, que faz ele ter esse sangramento. Pode acontecer também, né? Em casos de hemometra, às vezes, a pessoa confunde, né? Acha que tá vindo, o sangue que tá vindo da urina, da cachorra, da fêmea, mas, na verdade, tá vindo do útero por conta de uma hemometra. Aí, normalmente, o sangue, ele já vem um pouquinho mais coagulado, né? Vem um pouquinho mais denso e, normalmente, não vem acompanhado com urina. É só aquele sangue mesmo, né? Aquele corrimento na vagininha da fêmea, certo? Essas são as principais causas que eu costumo atender, que eu costumo ver na minha rotina. E tá, o que você deve fazer agora, né? A gente já falou, pra você tomar nota do aspecto da urina, se possível, tirar a foto, porque isso vai ajudar bastante na hora de você explicar pro seu veterinário o que que tá acontecendo. Ah, Vitor, eu não tenho veterinário. Eu entendo essa situação. Eu entendo que muita gente, às vezes, não tem o acesso a um veterinário fácil, às vezes, mora num lugar distante, às vezes, é muito caro, não tem como o que fazer, e você não quer deixar o seu animalzinho aí, né? Sofrendo. Porém, eu recomendo, né, que você, pelo menos, busque fazer uma urinálise no seu animal. Principalmente se você tiver condição de levar o seu cachorro. Por que a urinálise? Porque você pode tratar, existem alguns tratamentos, como a prednisolona, o enfluxacino, que trata a inflamação e trata ali a questão da bactéria. Porém, eu não recomendo que você dê essa medicação sem uma orientação ou um acompanhamento. Porque, se não, você pode criar uma certa resistência ao antibiótico, ao tratamento, a esse animal. E não é isso que a gente quer. Se você tiver condição, a urinálise é um exame baratinho, você faz. Vai haver uma coleta de urina desse animal, seja por cistocentese, por micção espontânea. Esse exame vai dar pra você o resultado assim, qual que é o pH da urina, tem ou não presença de bactérias, tem sangue. Vamos avaliar, avalia tudo isso, né. Ver a parte de, se tem cálculo, qual é o tipo de cálculo. Por quê? Porque uma vez que você descobre o que que tá causando, é mais fácil você entrar com antibiótico. Ah, é bactéria? Qual bactéria? É, sei lá, um extractococcus. Então, vamos entrar com esse antibiótico. Ah, é um cálculo, beleza. É um cálculo de qual que é a característica. Ah, ele tá no pH ácido, então é o cálculo ácido. Vamos prescrever uma ração urinária ali pra abaixar o pH ou algumas medicações também, né, que eu não vou citar aqui, que também abaixam o pH da urina. A cômoda vai variar de acordo com a situação dessa urina. Então, antes de você medicar o seu animal à torta e à direita, sem prescrição, o ideal é pelo menos realizar esse exame, que não é tão caro. Em alguns lugares ele só coleta mesmo, não cobra nem consulta, certo? Então, isso é muito, muito importante e vai servir pro seu animal. Claro que dá o antibiótico, dá o anti-inflamatório, pra quem não tem condição, né, o antibiótico e o anti-inflamatório que eu citei, que eu citei nesse vídeo. Porém, você pode até dar um alívio pro seu animal, mas não é garantia de que ele vai sair dessa crise, vai sair desse problema sem um diagnóstico definitivo, certo? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Deixa seu like nesse vídeo e se inscreva se ainda você não for inscrito ou inscrita. Isso é muito importante pra eu continuar trazendo conteúdo pra você aqui nesse canal. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais!